TEMORRELAND 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 Meu pai me perguntou e eu mostrei Eu não poderia deixar de mostrar Como é a primeira TEMORRELAND na neve Vamos pra pista? Vai, é aquela festa Que tal? Pikachu Tem astronauta E tem também o homem voando Tá todo mundo junto e misturado Entendeu? Imagina você nessa cidadezinha Aí nos Alpes franceses Em um paraíso mágico Com neve pra curtir uma semana Linda da sua vida TEMORRELAND Vamos começar tudo de novo? E aí meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes E mostro o mundo de forma positiva Pra começar você pega o elevador Quer dizer, entra dentro dele e sobe Já tô mais de 2km de altura E agora vou passar de 3 Nesse outro elevador que tem que pegar E eu subi E aí você chega na pista de dança mais alta do mundo Imagina um lugar desse onde todos os problemas do dia a dia ficam de lado É o máximo E se quiser curtir um helicóptero passando Curte aí Se você quiser você desce a montanha esquiando E já sai em outro palco Esse é o palco novo Percebe-se por quê, né? O tempo não volta atrás Esse é um momento inesquecível Aqui todos estão juntos espalhando amor e amizade pro mundo todo Essa é a vibe Bora descer as montanhas? É um lugar que você faz o que você quer Leva o que você quiser E você pode ser quem você quiser Até o Asterix e o Obelix Você é livre pra se vestir sem ser julgado por isso Passa o bracelete na entrada E agora eu vou te apresentar a parte principal Só te mostrei alguns palcos das montanhas Agora você vai curtir os melhores stages Acabou de ver mais dois palquinhos, né? Então se prepara Esse é o palco principal E quem comandava era o espírito da Frozen Lotus Começava então a surgir o lado mágico da festa Que transforma a cabeça da gente Tudo é feito e pensado nos mínimos detalhes Main Stage ainda tá começando Mas o pessoal da agência Never Ends já tá aí, ó Never Ends Obrigado por essa experiência surreal Entregue-se as experiências como se não existisse o amanhã Por isso viva, dance, fale, se questione, duvide, encontre sua felicidade Você tem sua própria luz Você pode fazer melhor Você merece brilhar Ah, me deu fome Várias comidas diferentes Olha que bonito esse sanduíche Enquanto eu mostro pro meu pai e pra minha mãe que eu comi Inscreva-se aí Gelados naturalmente estavam os drinks Mas pra beber eu tava afim de algo mais... Hum, chocolate quentinho Ah, o toalete Esse merece o selo TL Tudo limpo Quando descarga no pé Papel higiênico sempre na porta E lugar pra lavar as mãos Foi ao banheiro Algumas coisas que você experimenta e vive aqui Mudam os seus caminhos de uma forma que você nem imagina Só quem vive sabe o que eu tô falando Trinta mil pessoas de todo o mundo Vieram curtir quatro ou sete dias aqui em Alpe do Ex Esse é o Orange Rio, esteja aberto nos três primeiros dias Ah, e o pôr do sol dos Alpes Inesquecível Esse outro palco é o Garden of Madness Parece um jardim, tá vendo? Mas o negócio esquenta Teve de surpresa no quarto dia No The Gatering O Armin Aqui A galera pirou E me explica esse tanto de borboleta batendo a asa e voando em cima da gente São lindamente psicodélicas A música do caranguejo do eletrônico é essa aí ó Você vai pro left e você vai pro right Entendeu? Ah, tem um assunto que eu quero falar com você Não tem como não falar Falam que num lugar desse tem muito Sobre a neve E nevou até E se a galera sentiu frio com isso É bem As pessoas nem falam se é inverno ou verão Quando elas estão felizes Já dizia Tchekin Olha a alegria da galera aí E se aparecer um obstáculo Opa Vai, levanta e vamos começar tudo de novo Não vai ficar escorregando por aí Siga meu Instagram agora Aí ó, Thiago Lopes Bora dar uma escorregada lá pro main stage Que tá ao vivo Você vai curtir mais a festa agora Aproveita e põe na tela grande Aumenta o som e curte a vibe A lua no detalhe Bônus pra galera e a música mais tocada Música Presta atenção nos fogos Que eles são na batida da música Olha que legal Talvez esse vídeo ajude outras pessoas a entenderem Que a gente ama esse som E que a gente vai atrás desse som no lugar que for Música Porque a gente compartilha da mesma vibe Música Afinal, a gente ama sonhar Música E viver uma Tomorrowland na neve É um sonho A neve é tão linda caindo Não é? É sim Música Música Não desista Você consegue E agora você vai sentir a emoção Do que é estar numa Tomorrowland Winter Com o DJ número 1 do mundo Música 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 Indica o meu canal pros amigos Música Música Viva o agora Ame o amanhã E vamos nos unir para sempre Eu vivi um sonho Obrigado Música Música Esse vídeo foi feito pra você Que compartilha dessa mesma ideia E merece começar tudo de novo Alguém me explica o que foi isso Música 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 Música